Queridos, as percepções estão mudando e as sensações estão profundas. E tudo isso é para ajudar você nesse momento de transição do tempo. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal. E eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. Estamos vivendo o movimento da transição, o poder de cada portal que é ativado e nutrido pela energia cósmica e telúrica. A conexão orienta o amadurecimento de suas ideias através da criatividade, do discernimento, da fecundidade que traz sentimentos para sua própria essência. E potencializa cada vez mais para definir a beleza harmônica como expressão de espírito. Acompanhe a ilusão e alegria guiada pela atenção de querer saber tudo, para poder enfrentar a escuridão e continuar explorando minuciosamente o caminho a seguir. Queridos, nesse momento é importante, além de interiorizar, na sua quietude, expressar e viver a beleza que vive dentro de você. Este é o movimento que nós, os mais despertos, estamos experienciando a cada dia. E nesse momento, eu compartilho com muito, muito amor, uma canalização que nós fomos presenteados pela nossa querida Alexandra Gerolamo, que diz o seguinte. Recomeços, começa um novo dia como sempre, uma nova era. E junto com os começos, novos rumos, novos horizontes, novas situações que levam a pensar e reagir com entusiasmo. E uma força propulsora os impulsora a viver suas vidas a começar dos vossos objetivos e a decidir as diretrizes que vocês tomarão para alcançar patamares elevados de uma vida que se anda para frente. Então, sacudam vossos esqueletos como os cachorros, espreguiçam-se e iniciem vosso processo. Neste ano de 2020, prefiram continuar no caminho do autoconhecimento e surfar nas ondas da expansão da consciência, abrindo novos rumos. Sabemos que será necessário esforços, pois nada se dá ao acaso. Algumas pessoas continuam pensando que a vida se dá por acontecimentos do acaso. Mas não é bem assim. As oportunidades batem a porta a toda hora. E é no momento quando vocês observam esses movimentos e são convidados a repensar. Se fará sentido ou não continuarem da maneira que estão. Deus, o Criador, quer seres cada vez mais aventureiros, pois assim vocês terão as chances de melhorar. E como pedras brutas, vão se lapidando em busca da vossa melhor versão. Arregaçem as mangas com o auxílio do caderno e do lápis. Escreverão as tarefas, objetivos, diretrizes a serem tomados. Chega de enrolar, comecem já. Sejam muito bem-vindos, estaremos com vocês. Fiquem tranquilos, sejam livres dos seus irmãos do universo. Gratidão por assistir esse vídeo, compartilhado com muito amor por Michelle Vernier. E se você gostou e é novo por aqui, inscreva-se no canal. E se você clicar no sininho, na opção de todas, você vai ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Curta, compartilhe, porque é dessa forma que a nossa mensagem é levada para o mundo. Gratidão por acompanhar e apoiar o nosso canal. Por favor, contribua com a nossa comunidade, deixando seu comentário ou a sua sugestão. É muito, muito, muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal. Gratidão do fundo do meu coração. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração. Namastê. E aí E aí E aí